William Rafael E tá dentro da caixinha e foi lá de longe Gol Deram espaço pro homem arriscar e ele agradeceu Um chute de longe que teve jeito e força ao mesmo tempo Thiago Não é qualquer um que acerta de fora da área com tanta qualidade E como é legal ver um golaço assim do meio da rua Vê gol nunca é demais, tá aí por outro ângulo